E eu acho que o grande problema nosso hoje é o negacionismo. Não é só o negacionismo, vai, tosco, da extrema-direita. Ah, tudo bem, pode ter havido mudança climática, mas não é antropogênica, não é causada pelo homem. Então, alguns chegam até a negar o próprio fenômeno. Claro, esse é o tosco, esse é o núcleo duro do negacionismo, e ele é muito fortemente fomentado pelas companhias, pelas petroleiras, etc. Mas existe um negacionismo mais amplo, mais difuso, que é a ideia de que nós podemos nos reconduzir ao leito da sustentabilidade, que é a palavrinha da moda, mantendo os paradigmas do sistema econômico globalizado, etc. O mesmo modo de produção, vai, vamos ser demodem. Exatamente, mas esse é um negacionismo de amplo espectro. Ele pega realmente, inclusive, os sustentabilistas, digamos assim. E o que está acontecendo hoje, quando eu falo hoje, eu digo nos últimos dois anos, é um salto tão grande. Em todos os parâmetros das crises ambientais, uma crise planetária, que faz com que a própria comunidade científica tenha hoje muita dificuldade em reconhecer o planeta que os modelos climáticos haviam projetado.